Meu nome é Ari, sou da Asubranó Irrigação, sediado em Recife, com filiais em São Miguel dos Campos Alagoas e em Petrolina. Nós somos uma empresa de mais de 50 anos no mercado, somos a revenda mais antiga em atuação do setor no Norte e Nordeste e temos a satisfação de representar a Netafim há mais de 20 anos. A nossa empresa caracteriza-se pela prospecção, elaboração de projetos, fornecimento de equipamentos, instalação, manutenção e após-venda completa. Tudo isso com o apoio da Netafim, que nos dão suporte para que nós possamos ter o melhor produto, o melhor projeto e a melhor assistência técnica possível. Trabalhamos com todas as culturas irrigadas, desde a fruticultura, passando por grãos e, principalmente no nosso mercado, a cana-de-açúcar, que é o nosso carro-chefe. O setor sucro-energético, que tão forte é no Norte e Nordeste, ele tem desempenhado um importante mercado para a Asubranó e este é o nosso principal foco atualmente com os projetos da Netafim. A Asubranó elabora seus projetos baseados nos principais softwares do mundo. Nós utilizamos como base principal o RICAD e também outros sistemas e projetos para detalhamento dos nossos sistemas, de forma que o nosso pessoal em campo tenha todo o detalhamento do projeto, bem como o cliente possa acompanhar a nossa montagem, o projeto e, posteriormente, a questão da manutenção. Iniciamos com a Netafim há mais de 20 anos e esta parceria só faz crescer. Nos últimos anos, nós conseguimos triplicar os negócios feitos com a Netafim. Tudo isto baseado nos nossos clientes, que reconhecem essa parceria como uma parceria de confiabilidade, de responsabilidade e de qualidade. Ou seja, a parceria Asubranó, Netafim, clientes, é uma parceria que tem tudo a crescer ainda mais e visa, especialmente, produzir mais com menos.